A diretoria do Fortaleza tem se mostrado bastante atenta no mercado nas últimas semanas, tendo encaminhado a contratação de alguns jogadores bastante badalados, como é o caso de um novo atacante que deverá chegar à equipe em junho deste ano. Além de um novo atacante, a direção do Fortaleza avançou bastante nas conversas com Iner Valencia e deverá fechar em breve com o jogador. Pensando em fortalecer o seu meio de campo, a diretoria tem observado o mercado e recentemente realizou uma proposta por um volante colombiano. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Veneca Zagrande, a diretoria do Fortaleza oficializou uma proposta para a contratação do jovem volante colombiano, Richard Rios, que atualmente defende as cores da equipe do Guarani. A proposta do Fortaleza pelo jogador colombiano de 22 anos acabou não agradando a diretoria do clube paulista, e eles tiveram que recusar os valores oferecidos pelo Fortaleza. A diretoria do Fortaleza irá avaliar se vai avançar por uma nova proposta pela contratação do jogador. O Flamengo, clube que revelou o jogador, tem cerca de 20% dos direitos econômicos de Richard e poderá lucrar uma grande quantia com a venda do jovem atleta para o Fortaleza, caso a negociação avance. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Richarda?